Olha, é um belo par de coxas, viu? Eu tô falando das minhas. Mas enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Texas, menina Kony, e bom, pro vídeo de hoje eu decidi brincar um pouco com a alteração que eles fizeram, né, pros killers. Em específico pra caixa do fusível, né, que agora os killers eles conseguem fechar a porta um pouco mais cedo do que antes, né, e eu queria meio que mexer com essa mecânica. Como? A perk do sabotador, que quando eu interajo com o gerador ou a caixa de fusível, são esses dois meios de fuga, vai ter um cooldown maior pra família poder mexer neles, né, um cooldown de 30 segundos a mais. Isso é muito bom porque meio que countera a play do boba segurando a porta do base, da saída do base, e countera também a mecânica do cara que vai fechar a porta do boba, ele perder mais tempo. Então tipo, mesmo que o boba segure a porta, cara, vai ter outro killer tentando fechar a porta pro boba e ele vai tá perdendo tempo. E com isso, tu ou teu time eles podem fazer outras coisas e garantir outra fuga como gerador, ou bateria, sei lá, ou válvula também, né, que é muito mais fácil. E a árvore, pra quem quiser ver, né, você vai vir aqui pra cima, vai pegar a porquizinha aqui de countera o salsicha, esquerda, cima, direita, cima de novo, esquerda, baixo, pega aqui a porquizinha do sabotador. E tem outras porquizinhas aqui muito boas. Pode ser aleatório? Pode. Mas é só pra você ficar resetando a tua árvore, né. E bom, acho que é isso, né. Eu não sei quantas partidas eu fiz pra esse vídeo, mas... Tá bem complicadinho agora jogar de vítima mesmo. Não tem lobby, parece, pra quem quer jogar de vítima, mas de família tá sendo muito rápido. Então realmente eu não sei quantas partidas eu fiz, mas... Eu espero de verdade que vocês curtem esse vídeo, e se possível deixe sim o gostei, comentário e compartilhamento, e... Bora pras partidas, né. Ai, eu tava rindo... No lobby, né. Eu não costumo gravar porque... Não é minha vibe, mas... O cu que foi chamar o Leland, pelo nick dele, ele escreveu errado. Sultan. Ele escreveu com um Z. Aí ele falou, Zultan é o seu cu. Tá, vou pegar... Dois lockpick, o Boba tá aqui do lado ainda, ele não... Nem ligou a serra ainda, véi. E vou pra fazer a minha labota de cone, né. Que abre porta. Tem o salsicha na partida, então eu tô usando a perkzinha mesmo. E... Bom. Tô pensando se eu vou fazer primeiro a caixa do fusível, ou... Fazer a abertura pra saída do gerador. Ok, vamos... Saindo aqui do base. E a... Bom. O Zica tá aqui do lado. Ah. Spawn. Opa! Só quero ver se a caixa é ali. Ai. Oh. Eu não vou pra ali que o Boba... Obviamente tá ali, né. Então... Vou voltar pro meu cantinho ali de boa. Como eu sou uma cone. Ah. Os caras têm interesse em me perseguir. Eu tô agachado porque eu escutei ele ativando a habilidade dele de escuta. É assim que você evita o... Cook. Boa, 06. Boa, garoto. É isso aí. Cara, eu tô indo um pouquinho mais devagar. Só pra evitar... O Cook e o salsicha. Eles tão defendendo essa área, não sei por quê. Não sei se... Tem muita movimentação dos meus teammates aqui. Opa. Você não vai conseguir me escutar, meu lindo. Vou acabar abrindo a saída da batedora só pra dar um susto nele. Ah, cara. Um tempo. Você errou, meu lindo. Agora você acertou. Eu não sei, boba. Fica eu voltar pro base mesmo. Ah, os caras tão nessa. Alguém já mexeu na válvula? Tô muito despreocupado. Alguém já foi pro abatedouro. Olha onde eu estou chegando, né? Depois de muito tempo. Nossa, uma trap, salsicha. Não existe mais. É isso, família. Desfoga minha câmera, pelo amor de Deus. Vamos ver se eu consigo dar um corredão lá sem que ele... Feche a saída agora. Quer dizer, tá contando a perk ainda, né? Que meio lindo. Não. Tá, mexer na válvula. Vou mexer lá no... Inclusive, ele... Tô dando pressão assim, né? Já que todo mundo fugiu. É o jeito que eu consigo agora. Eu venho aqui. É, eu vou ficar beitando aqui com a saída do fusível e tal. Meu Deus. Ah, quero beite. Eu ia realmente pro gerador, mas eu falei, ah, vai demorar muito, velho. Adeus, amigos. Forte abraço pra vocês. E aí, por favor, por favor. Interessante. Ah? Você conseguiu, então. Good, GG. Ei, você estava no caro generator, então? Não. Ei, mano, boa coisa lá. Você não estava no generator no final? Me? Não. Eu só... Eu ficava no fusível. Ah, peraí. Eu pedi a equipe de ir para o generator e tal. Ah, GG. GG, cara. Onde isso vai acontecer? Ah, legal chegando esse aqui, velho. Estava caindo muito no abatedouro e... Umas partidas meio meh. Eu encontro muito time que... Demora muito pra sair do base, velho. Eu saio muito rápido e... Morro sozinho, tá ligado? Porque eu penso que meu time já está lá em cima. E não está, né? Tem um bobinho ali. E rola o seguinte. Temos um cookie. O que... O macice. E eu vou tentar arruxar aquela... Aquele gerador. E aí? Peguei. Peguei. Quebre aí, meu precioso. Eu só queria encher o saco pra dar a portada nele. Incrível, né? Rubinha. Feliz você não está, né? Se eu largar o freio... É, feliz você não está. Vou dar a volta... E vou tentar ir ali na porta do Leland. Eu só queria sair do base agora. Ah, não, não, não. O senhor não pode. Arranquei a tranca dele. Desgraça. Ok, veneninho. Vamos passar. Me joga no base. Não vou me arriscar. Ah, não está louco. Ah, nem tomei tanto dano. Ah, não quero. Ah, não deixa fazendo as coisas. E aí? Ah, mano. Vocês são muito chatos, velho. Deixa eu brincar um pouco lá em cima também. Ih, trancaram essa porta aqui. Trancaram essa também. Uau. Valeu, time. Pronto. A saída do base é aberta, amigo. Vai fazer o quê? Agora eu vou lá no... No local que eu tirei a tranca. Mataram o Leland. Fazer o lockpick disso aqui. E tentar o gerador, tá? Vamos ver se eu consigo... Então, meu precioso. Tô muito afim, não. O Kuki já quitou, já. Agora a minha dúvida é... O Boba vai cair nessa ou vai lá? Vai ser o seguinte. Você fica aí... Eu mexo no fusível de novo. Entendeu? Muito simples pra mim. Ah, amigo. Isso se chama pressão de mapa. Ah, fecha aí, né? Agora eu vou passar aí do fusível. Quantos pontos eu já ganhei? Dois e trezentos. Forte abraço, Boba. Ou melhor dizendo, dois mil oitocentos e setenta e cinco pontos. É bom demais, né? Ok. Última partida. Já na casa. É, interessante, né? Tem, obviamente, o Boba. Saur Cisha e Kuki. É o setup que mais dá certo, né? Pra killer. Esse cara é fora da curva. Deixa eu arrumar isso. Fica em pé, Kony. A agonia desses personagens agachando, velho. Ó o Calabresa ali, ó. É, não. Ele vai vir aqui. Só tinha que ter essa certeza. Pra onde ele tava indo? Vamos subir? Tá. Amigo. É assim que eu vou te ganhar. Nos baits. Tá, uma trap aqui. Ó que já ficou no escuro, já. Com aquela porta ali dos fundos aberta, o Kuki, ele vai tá sempre preocupadinho, né? Não me viu, né, Boba? Meu Deus, alguém pulou a janela. Tá, vamos fazer aqui. Pronto. Deixa eu virar a câmera. Obrigado. Eu só achei estranho, realmente, o Salsicha não... Não vi nenhuma trap dele ainda, né? Pra onde o Boba vai? Não sei! Ele sabe. E aí, meu... Meu gostoso. Pô, licença. Muito forte esse Boba, tá? Muito forte. Esse velho tá cego, tá? Esqueça tudo. Ah, abri de novo a saída do base e... Cara, tá difícil. Os caras tão cercando bem e... Não sei, cara. Eu tenho a sensação... Que meu time não gosta de fazer muito. Eu vou cá pra fora. Começar a andar agachado. E o Boba quitou, velho. Coitado. É, tô de boa porque o... O Boba quitou, né? Sei lá, velho. Não tinha necessidade. Agora vou mexer no gerador e... É isso. Meu Deus. Tem alguém apanhando lá. Ó, o gerador é lá na frente, velho. Ah! É, agora eu tô abrindo aqui a saída da bateria. Já que o... O gerador tá lá na frente, velho. Nossa, que preguiça de ir lá. Pelo amor de Deus. E como a... Proeficiência da cone é... Elevada. A função da bateria eu faço um pouquinho mais rápido que... Um pouquinho mais rápido do que os outros, né? E o... E o... O cookie quitou. Tô... É, eles quitaram. É, GG. Oi, Linlud. Tome. A partida vai acabar. É, mas é isso, né? Dá pra brincar um pouco aqui com a... Canny e com a punksinha do sabotador. Muito interessante, na minha opinião. E... Bom, acho que é isso. Me digam aí o que vocês acharam. Se possível, também deixe de gostei, comentário e compartilhamento. E é isso. Até um... Próximo vídeo.